Oi, gente! Meu nome é Marcos Diniz, com o IZ no final, já seguindo direto com o vídeo, né? Em 2023, precisamente no finalzinho do ano passado, em dezembro, tivemos o filme Wonka, né? Que é daqui da capa do vídeo, vocês já viram. E ele foi um sucesso muito grande, tanto de crítica quanto de público. E assim, mesmo, né, em um momento onde o filme estilo musical tá muito embaixo, ele ainda conseguiu sair muito bem. E aí ele conseguiu, né, com o público ser aceito, perdeu, tirou esse desprezo que tá todo mundo por filmes musicais. E exatamente por ser um filme muito leve. E a gente vai falar mais pra frente o porquê. Além de ser leve, é um filme engraçado, com carisma e com músicas muito boas. E isso a gente pode dar um crédito, né, gigantesco pro diretor e pros roteiristas, pros musicistas que foram contratados pra fazer o filme, que conseguiram colocar tudo na medida certa. Nós sabemos, né, a gente já tá com cura de saber, né, que esse daqui não é o único filme do universo do Willy Wonka. E possivelmente vai agora, com o sucesso que teve, ter outras continuações onde ele vai colar com o outro filme da franquia. Que até dá pra se dizer que vai ser uma franquia, né? Mas antes de falar sobre essa colada aí no outro filme da franquia, dá pra dizer que nós tivemos outros dois filmes relacionados à Fantástica Fábrica de Chocolate. Em tempos diferentes, onde a visão de fazer cinema era bem diferente, e também da forma que a história é contada e como os musicais são feitos. E aí, essa altura do campeonato, você já deve saber que o filme Wonka era inspirado no livro de 1964, da Fantástica Fábrica de Chocolate, do ator Holdau. Mas ele, assim, esse filme novo, ele é de longe inspirado no Willy Wonka do livro, né? Porque o livro, ele retrata a história dos dois filmes anteriores que já foram feitos. Esse aqui, ele é uma prequel dos dois filmes. Dos dois filmes não, né? Mais precisamente do de 1971. E um dos pontos que a gente tem em comum entre todos os filmes que foram feitos no universo, é que todos eles são musicais, ou a música tá como parte do universo. Isso porque, no próprio livro, o Holdau, ele já tem o costume de colocar músicas nas suas histórias. Tanto nesse livro, quanto em alguns outros que ele escreveu depois ou antes disso. E nesse aqui, as músicas, elas não são tão parecidas com o que a gente tem nesse último filme, ou no primeiro, né? Porque ele tá muito mais atralado com o que foi feito no filme de 2005, onde as músicas são cantadas pra contar a história do personagem que tá sendo eliminado, né? Que com o Ticket Dourado teve a oportunidade de entrar na fábrica, e aí ele é eliminado, essas músicas são cantadas contando a história dele e o porquê que ele tá saindo. Já nos filmes de 1971 e de 2023, tem músicas que são fora do que tá escrito no livro, e tem muito mais a ver com a história e muito mais dentro do formato de filmes musicais do que os de 2005. Mas ainda assim, eles não são tão musicais quanto os filmes que foram feitos ali no período de 1971, ou os filmes musicais que têm sido feitos aí hoje, né? Acho que vocês podem ver o vídeo sobre a história dos musicais no cinema, são um vídeo dividido em duas partes que já tá aqui no canal, vou deixar ele linkado no final pra vocês verem, entenderem como que foi esses períodos, como que eles funcionaram. E aí, diferente dos filmes do musical padrão, né? Elas são muito mais pontuais e elas são precisas do que elas estão querendo contar. A música, ela é um ponto importante do filme porque ele vai dar andamento ou mostrar algum ponto importante do personagem, sem fazer com que seja uma coisa totalmente exacerbada ou desnecessária. Mas se esse daqui é um canal de sonografia, por que eu tô fazendo comparação de musicais, né? Principalmente porque o musical, o formato musical nesses filmes, é um ponto de comparação entre os filmes, e sendo um dos principais pontos de comparação. E, além disso, né, o motivo desses filmes existirem são, principalmente esse mais recente, é por conta de ter esse outro filme que foi um musical em 1971. E esse filme de 2023, ele vai ser referência diretamente desse filme antigo. Ele é uma prequel muito colada no que que vai acontecer com o Willy Wonka pra que ele se transforme naquele de 1971. E as músicas, a gente vê essa mesma referência, né? A música que é um tema principal, que é o Imagination, que o Timothée Chalamet canta, é a música tema do primeiro filme. E aqui ela é só referenciada. A estética cenográfica desses dois filmes são muito parecidas. Dois filmes, eles têm aspectos inventivos, cenográficos, muito parecidos. Tanto no aspecto arquitetônico, né, ali voltado um pouco mais pro ar no voo, e a arquitetura clássica. E, às vezes, brincando um pouco ali com o estilo steampunk, que a gente tem não o steampunk muito dentro daquele era vetoriana, mas sim uma tecnologia muito avançada com o aspecto antigo. Bem diferente do filme de 2005, né, que ele tem uma pegada muito mais clássica da arquitetura naquela cidade ali que ela tá sendo apresentada, parecendo como se fosse uma Inglaterra antiga. E aí, quando você entra na fábrica, que não aparece ao todo ali no filme de 2023, ela tem um aspecto muito mais surrealista, e dentro um pouco do esperado, do que o próprio diretor tá acostumado a fazer. Uma pegada meio surrealista, misturado com um pouco de terror, e sendo um pouco mais sombria, né, do que essas duas outras são muito mais florais, são muito mais solares. E, assim, o surrealismo no filme de 2005 é muito mais atrelado ao futurismo. A gente tem um avanço de tecnologia ali que parece estar bem descolado com a época da história. Já o surrealismo no filme de 1971 e o de 2023 tá muito mais atrelado ao surrealismo, mas dentro com o pé da realidade, né. O surrealismo muito mais pelo surrealismo, sabe? Ele não vai acrescentar muito à história, mas é muito mais pra mostrar que aquela história é algo fictício dentro de um mundo real. E, sim, o surrealismo que eu falo desses filmes de 1971 e de 2023, ele é muito bem contido. Ele não é um surrealismo psicodélico igual no de 2005, por exemplo. E, esteticamente, dentro dessas propostas, acredito que essa seja a maior diferença entre os projetos de 2005 e dos outros dois. muito pela visão do diretor que fez de 2005, que é o do próprio Tim Burton. Ele tem o próprio universo dele, então a proposta dele é mais ou menos dentro do universo que ele já tá acostumado a fazer. Mas, ainda assim, sendo de uma forma bem sutil. Ele não coloca todo o peso da estética dele nesse filme. Você consegue entender que aquele filme é do Tim Burton, mas você consegue entender que poderia ser algum outro diretor fazendo, porém, simulando algumas estéticas do Tim Burton, porque ele é muito expressivo dentro do que ele quer fazer e no que ele quer mostrar como projeto pro filme. Principalmente porque todos os filmes, né, mesmo tendo essas diferenças, são baseados no livro e eles conseguem, da sua forma, trazer muito do que tá descrito ali. O livro, mesmo que ele é curtinho, ele é muito fácil de ler, ele é bem gostoso, se alguém quiser, inclusive, pode ir atrás, é um livro bem gostoso de ler, só não recomendo o Elevador de Vidro, que ele é bem chatinho. Mas, ainda assim, eles conseguem ser fiel dentro da proposta do livro, ainda assim, com cada um dentro das suas características. De certa forma, isso consegue ficar muito visível, né, a assinatura do diretor nesse filme Wonka de 2023, que o Paul King, ele tem uma assinatura de filme, uma estética bem característica, e isso você pode ver, por exemplo, nos filmes Paddington, que são dele também, os dois Paddington, agora o terceiro também é dele, tanto a direção, quanto o apoio de roteiro do filme, que, às vezes, se a gente for pensar, até porque a estética dele é tão familiar, que a gente consegue até colocar o Wonka e Paddington no mesmo universo, por conta do jeito que ele usa as cores, os cenários, o próprio CGI, do jeito que ele usa, consegue ficar uma coisa que se conversa. E, ainda assim, se conversando, o estilo dele lembra muito o filme de 1971. Eu diria facilmente que pode ser que seja uma das inspirações para o estilo de filmes dele, né, muito porque os universos dos filmes do Paul King são muito baseados em filmes infantis, né, e essa característica de filmes infantis que a gente pode dizer, muito como você entender a diferença de filme infantil, filme um pouco para maiores, por exemplo, maiores de 18 anos, não, né, um filme para crianças um pouco maiores, é quando você olha os filmes do Harry Potter. O 1 e o 2, eles têm características muito específicas. São filmes coloridos, a paleta dele é um pouco mais forte, tem uma presença muito mais de luminosidade nos cenários, reflexos, as cores, né, e aí no terceiro filme você já vê que ele já não é um filme infantil. Então, essa característica de filme infantil traz até o Paul King como um dos diretores de filmes infantis do século, do século, né, da década atual, né, por conta de nós já temos outros diretores que faziam isso, como o próprio Chris Columbus, que dirigiu o Harry Potter 1 e 2, e que a gente estava meio carente de diretores que faziam um pouco dessa estética de filme familiares com um aspecto infantil, mas que ainda consegue atingir outros públicos. Quando a gente vai avaliar cenograficamente os filmes, é às vezes até um pouco injusto colocar o Onka do lado desses outros dois que já foram feitos. Muito porque o Onka conta uma outra história, né, ele é no mesmo universo, é uma prequel, mas é uma história diferente do que foi contado no filme de 1971 e do filme de 2005. Mas também sabendo que o filme de 1971 é uma prequel do filme de 2023, muito porque o que separam os dois são 32 anos, né, então a tecnologia que a gente tinha naquela época é muito diferente da tecnologia que a gente tem agora. mas eu falei 32 anos, 32 anos é do de 71 para o de 2005. A gente vê claramente, né, no filme de 2025 um uso muito maior de CGI por mais que ainda tenha muitas soluções cenográficas, físicas, como por exemplo, todos os cenários eles existem, eles são físicos. Basicamente, o que flutua, o chocolate ou coisas que se movimentam de uma forma até um pouco diferente do convencional são CGI, mas ainda assim tudo é muito construído. Todo aquele cenário maravilhoso que a gente tem onde fica o lago de chocolate é tudo real aquilo. Por mais que você consiga ver as inserções em VFX. Já no filme de 1973, a gente tem ali uma alimentação muito grande tecnológica, principalmente no ramo de CGI e efeitos especiais. Então, basicamente, tudo que tem no filme basicamente não, né? Tudo que tem no filme foi construído e precisou ser adaptado para que não ficasse muito fora do que o livro propõe, porque o livro, sim, é muito surrealista. Tem cenas muito esclafobéticas que não caberiam num filme de 1971. E aí, para fazer um filme desse num período como esse, você tem que realmente adaptar. E o filme abraça isso de uma forma muito boa, como, por exemplo, substituindo a Sala dos Esquilos, que aparece no filme de 2005, que é executada exatamente da forma que é escrita no livro. Porém, no filme de 1971, a gente tem ali a Sala dos Esquilos seria a Sala dos Patos dos Ovos de Ouro. A ideia dos dois é basicamente a mesma. Você separar o material bruto, no caso, os ovos em um e as nozes nos outros, o bom do ruim. No filme de 2005, foi feito os esquilos. É impressionante que aquela cena, ela é real, ela não é feita em CGI. E eles utilizaram skills treinados para fazer toda aquela luta de esquilos, né, junto com a menina na hora de eliminar ela. E no dos ovos de ouro, tem o pato, a balança, e a balança consegue identificar o ovo que é defeituoso. E claro, que em 1973, acredito que muita gente não deve nem ter percebido essa diferença, porque o livro tinha sido lançado há muito pouco tempo, até foi lançado, até lançado o livro. E muitas vezes, quem vai ver o filme não leu o livro. Então, em 1973, você pega aquele povo que reclama de que não foi feito igual, provavelmente foi a galera cinefila chata que estaria aqui no YouTube hoje reclamando de diferença de livro e filme. Mas a gente já sabe como é que as coisas funcionam, e eu não vou trazer essa pauta aqui agora. Além disso, o filme de 2005, ele usou muitos defeitos de câmera também, né, para fazer diversas cenas, como, por exemplo, a sala de teletransporte. Toda aquela cena, ela foi filmada realmente, usando CGI em alguns momentos bem específicos. E a grande parte da cena, ela é toda filmada com um jogo de câmera, assim como eu falei no vídeo do Harry Potter, né, onde você tem uma profundidade maior. Lá no fundo, você tem a cena da pessoa pequenininha, e aí, aqui, perto da câmera, uma pessoa fazendo os movimentos e interagindo com esse objeto que está lá longe. Mas, quando filmado daqui, essa pessoa fica grande, essa pequena, e a impressão de que são objetos próximos, de tamanhos diferentes. Infelizmente, né, nessa época onde eu tive o filme de 2005, o CGI estava bem consolidado, mas ele era usado pontualmente nos filmes bons, claro, né, eles não tomavam mão muito forte onde não precisava. E, infelizmente, esse também foi um dos últimos filmes que são considerados bons do Tim Burton, né, ele só foi voltar a ter esse reconhecimento de fazer alguma coisa com muita qualidade. Agora, em 2022, se eu não me engano, com a série Vandinha, que ela é para criança, ela é mais infantil, mas ainda assim é uma série muito boa. Tanto o roteiro, ela é adaptada de uma história, né, mas, na verdade, ela é adaptada, o personagem é adaptado, a história é original. E sobre esse período nebuloso aí do Tim Burton, a gente vai falar em um outro filme, né. E, a princípio, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura